Oi, oi gente! Estou de volta com mais um vídeo. Dessa vez, o tópico do vídeo será finanças. Então eu vou dividir em três principais categorias, que é contas da casa, alimentação, higiene e limpeza, que também pode ser mercado, e adicionais, que vão ser outras coisinhas aí que eu quero falar mais pro final. A primeira categoria aqui que eu vou estar trazendo são contas da casa. Nessa categoria eu vou estar explicando as contas que você vai ter um gasto principalmente fixo, sabe? Mensal, você vai ter que pagar realmente todo mês, mas isso também depende muito de quanto você vai utilizar os seus recursos da casa. O que está incluso no aluguel e o que não está, além do valor do mês. O primeiro tópico aqui é o aluguel em si, né? Então vamos aqui pra nossa planilhazinha que eu preparei pra vocês, que é uma planilha bem simples na real. Aqui eu vou colocar os gastos mensais, aqui é uma tabelinha pra gastos mensais, aqui pra gastos adicionais, que eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. E aqui tem os gastos mensais, mais os adicionais pra vocês verem quanto que fica no total os mensais com os adicionais. Esse valor aqui você vai gastar no primeiro mês. Esse valor aqui você vai pagar pelo menos por um ano. E aqui é o total dos adicionais. O primeiro valorzinho aqui que eu quero colocar é o aluguel. Eu vou colocar a categoria moradia no valor de R$550,00, que nem já tinha explicado pra vocês. Então já ficou ali, os primeiros gastos são um aluguel e gastos mensais reais, que você vai ter que pagar todo mês, o aluguel também. Segundo tópico aqui que eu separei é energia. Bem, morando sozinha, minha conta de energia ela dá umas filadas vezes, mas em média, indo direto ao ponto aqui pra vocês, dá R$75,00. Tem mês que sai R$72,00, tem mês que sai R$68,00, tem mês que sai R$79,00, sei lá, os valores iam ser meio doidos. Mas em média dá R$75,00 que eu coloquei aqui. O máximo que eu gastei foi R$110,00 e o mínimo foi, se não me engano, R$35,00, R$40,00, por aí, quase R$40,00, se não me engano. Só que quando você gasta muito pouco, eles não vão te mandar conta, eles vão colocar na próxima conta. Então, mas pra juntar duas contas, então, por exemplo, janeiro eu gastei R$35,00, em fevereiro eu gastei R$35,00, a conta não vai vir em janeiro, a conta vai vir em fevereiro com os dois R$35,00. E aí você paga só no mês de fevereiro. Acho que a água também deve ser assim, então dependendo do quanto você utilizar de energia, você vai pagar cada dois meses, se você usar muito pouco, se você mal ficar em casa, uns dois meses aí, mais ou menos, você vai ficar utilizando. Mas eu vou colocar aqui como valor mensal que nem eu uso, porque eu deixo muita coisa em stand-by, por exemplo, o computador fica em suspensão, o Xbox ele fica direto na tomada, então ele tá puxando um pouquinho de energia, celular e outras coisas que eu carrego. Enfim, dá mais ou menos essa média. Geladeira, micro-ondas, micro-ondas, aliás, é um negócio que casta bastante. Então vamos adicionar aqui mais uma vez a nossa continha, energia, categoria moradia também, e R$75,00 aqui de média. Então vamos lá, já atualizou aqui nossos valores, adoro fazer uma planilha no Excel, vocês não têm ideia. A conta de água é um negócio que eu não posso dizer com muitos detalhes pra vocês, como eu disse, já tá incluso no meu aluguel a água, mas eu dei uma pesquisada em valores médios de contas de água e tal, e eu vi que acaba sendo mais baixo do que a de energia, um pouco mais baixo. Pode sair, assim, uma pessoa morando sozinha em torno de uns R$50,00, R$70,00, depende de quanto você gosta de ir lá na louça, enfim, coisas assim de quando você toma banho, quanto tempo você fica na sua casa. E aí eu coloquei R$70,00 porque quando você vai fazer uma coisa assim, um orçamentozinho, eu acho melhor você chutar pra cima. Não sei se é o que os economistas fazem exatamente, eu acho que eles preferem valores, assim, certinhos, mas eu sempre gosto de chutar pra cima. Então, eu coloquei aqui, conta de água, por R$70,00, que eu acho que é um valor básico, mas barato que energia, porém não tão caro também, porém não tão mais barato também, então eu acho que é um valor legalzinho pra gente deixar de base. E um outro tópico que todo mundo esquece que a gente precisa muito é gás. E não é barato não, viu? Eu tenho, que nem eu disse, gás encanado, isso é algo que você vai ter que ver se você mora em prédio, principalmente, que geralmente tem gás encanado, se você vai ter que pagar por esse gás encanado. Mas enfim, eu vou estar colocando aqui o valor de um botijão de gás. Que em média, em 2019, pelo que eu pesquisei, a fonte vai estar aí na descrição, um botijão de gás de 13kg sai por R$69,10, eu tô lendo aqui. Gás é uma coisa que você não vai ter que utilizar a cada mês, você vai ter que comprar uma vez e não vai comprar mais. Quer dizer, você vai comprar mais, mas você vai comprar, tipo, daqui muito tempo. Daqui uns dois a três meses, dependendo do quanto você está na sua casa e quanto você usa o seu fogão. Quanto você faz bolo também, porque forno é um negócio que gasta bastante gás, tá, gente? Então vamos lá, gás, moradia também. E o valor que eu falei é R$69,10, né? R$69,10. Então pronto, eu coloquei ali só nos primeiros gastos mensais, porque você só vai gastar esse valor a cada dois a três meses. Por isso que não está em gastos mensais reais, tá? Por isso que você atualizou ali os primeiros gastos. O próximo tópico aqui, muito importante, é internet barra telefone. Internet é algo que esse também é uma coisa que vai dar aquela variada básica. Porque vai depender muito do provedor que chega aí na sua região, os planos que vão chegar na sua região também. Enfim, que você vai querer contratar. Infelizmente, aqui na minha casa, só passa um provedor, sofro. Meu Deus do céu, alguém me patrocina pra poder passar um cabo aqui. Nossa, eu nunca dividi nada. E só tem um plano também, esse provedor de internet, que é amor de 10 mega. Sofro, Deus. Bem, por um ano eu paguei R$89,90, que eu acho um valor até ok. 10 mega, não passa outra merda aqui mesmo? Então fazer o que é? A gente vai ter que pagar isso. Mas aí acabou a fidelidade e também teve reajuste anual. Esse valor subiu com um preço bem salgadinho pela qualidade e a quantidade de megas também, que é R$111,98. E esse valor sem promoção que eu vou estar utilizando de base. Por quê? Eu vi planos pra contratar em casa, mas como eu disse, não chega. 100 mega de internet, R$120,00. Então, tipo, assim, 100 mega de internet, fibra, mano. Então vocês imaginam uma internet muito boa por um preço muito ok. Então, R$111 é o valor ok pra gente colocar, porém um valor péssimo pelo que eu recebo. Mas, enfim, reclamações à parte, vamos colocar aqui. Internet, moradia também. R$111,98. Então, aqui outra coisa que mudou nos nossos gastos reais mensais, ok? E eu coloquei barra telefone, porque internet banda larga vai ter que ter a merda do telefone junto. Você não consegue ter internet sem telefone. Então, por isso que eu coloquei barra telefone. Mas, se eu não me engano, você consegue contratar fibra sem o pacote de ligações de fixo também. Sem o pacote do fixo. Até porque ninguém usa fixo hoje em dia. Mas, né, tem aí porque a gente precisa ter. Outra coisa também que eu gostaria de dar um adendo, não vou estar adicionando aqui nas nossas contas. Mas, importante ressaltar é que se você gosta de TV por assinatura, já vê um pacote com a internet, TV por assinatura, telefone, enfim. Com essas coisas tudo que fica mais barato. Se você gosta, tem que adicionar na conta também quanto a mais vai ficar no pacote de TV assinatura. Chegamos ao nosso primeiro não essencial, que é o celular. Por que eu coloquei aqui como não essencial? Muita gente tem plano pré-pago, então coloca, sei lá, R$20,00 se quiser. E tem gente como eu que tem um plano que é meio que pós-pago. Eu tenho o pacote TIM Controle B Plus, obviamente da TIM. E eu pago R$54,99 por mês. É um pacote que satisfaz as minhas necessidades. Mas como não é necessário, e você provavelmente, talvez assim, não tenha, eu vou colocar aqui nos adicionais. Ninguém é obrigado a ter um pacote de celular. Então vamos lá. TIM. Não é propaganda da TIM, tá, gente? É só que é o meu pacote mesmo. Não é nenhuma propaganda, mas se a TIM quiser. Né? Fazer propaganda, tamo aqui, tamo aí. Oi, galerinha, estou aqui apenas em voz pra poder dizer que o vídeo acabou. Mas não fiquem tristes, porque vai ter outras partes desse vídeo. Eu resolvi dividir pra não ficar muito maçante. E eu acho que tá um tempo bom de vídeo pra vocês assistirem. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações pra receber a próxima parte desse vídeo. Também deixa um like pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo e que vocês vão aprovar a próxima parte. E se você tá vendo esse vídeo muito depois, tem uma playlist aí na descrição com todas as partes desse vídeo pra você não se perder. E eu vejo vocês na próxima. Comentem o que acharam. Eu ficaria muito feliz com o feedback de vocês. É isso, me sigam nas redes sociais e beijo, beijo e tchau.